Mas, por falar em médico, outro dia eu fui no médico, estava com o joelho doendo, né? Cheguei no médico e falei, ô doutor, eu estou com o joelho doendo. Ele falou, você tem que parar de fumar. Eu falei, o que eu tenho que ver o joelho com o vício meu de fumar? Ele falou, é que você agacha muito para pegar a bitum. Mas, hoje em dia, agora as coisas estão tudo diferentes, a moda atual está diferente, porque os casais, para arrumar fio, não precisam nem dormir junto, né? Agora tem o bebê de proveito, a pessoa pega e encomenda, já vem a criança, né? Só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, a moda antiga ninguém larga. É, mas a moda antiga ninguém larga, eu estou lembrando de um compadre meu, coitado dele. Caipirão, lá da minha terra, socorro. É, chegou aqui em São Paulo, chegou em São Paulo para conhecer a tarde de sobremesa. Não conhecia, coitado. É, parecendo com você mesmo. Chegou aqui em São Paulo, começou a andar em São Paulo para ir em um restaurante, para conhecer a tarde de sobremesa. Começou a andar, encontrou o compadre dele. Estava na mesma dele, querendo conhecer também. Chegando perto a hora de almoçar, encontrou os dois. E aí, compadre, o que você faz aqui? Não, que eu estou passando aqui para conhecer a cidade. Ah, é que eu vim conhecer aqui a tarde de sobremesa. Ah, eu também quero conhecer. Daí foram os dois lá para o restaurante. Chegou lá no restaurante, caipirão daquele jeito que os dois é. Entrar dentro do restaurante, lá vem o garçom com o cardápio. O garçom deu o cardápio para o coitado do meu compadre. O meu compadre começou a olhar assim, olhar no cardápio. Ficou nervoso, não conhecia aquilo. Olhou bem para o garçom. Falou, nós não quer ler não, nós quer comer, viu? Aí o garçom olhou para ele e falou, moço, você olha aí o nome mais bonito de comida que vocês gostam e vocês pedem aí o nome bonito, o nome de uma comida que vocês gostam. Aí eles começaram a olhar, olhar, acharam o nome bonito. Lá falou, traz esse aqui que não vai comer esse. O garçom falou, não pode, que isso aí é o nome do dono do restaurante. Aí os dois ficaram com vergonha e falaram, nós sabíamos que a gente era mesmo. Então procuraram o nome lá e mandaram trazer, aí o garçom trouxe. O nome que eles pediram era só abóbora. Abóbora recheada com abóbora. Quando veio, os dois começaram a olhar bem e falaram, ei, compadre. Outro falou, vamos comer, restaurante de luxo, não pode fazer escândalo. Começaram a comer, comeram bem, não sabia pedir outra coisa e começaram a olhar bem. Ei, compadre, vamos ver como que o colega, o amigo aí que está na outra mesa aí, pede, que nós pede igual, né? Aí o homem estava comendo lá uma carne assada, começaram a olhar, o garçom passou perto do homem, o homem já estava terminando de comer, o garçom passou perto, o homem falou, bis! Lá os dois gritou, gritou, bis! Mais abóbora nos dois. Comeram abóbora que até ficaram inchadas. Aí os dois acabaram de comer, saíram para a Avenida São João, chegaram lá num cinema passando um show do Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo estava acabando de cantar, os dois entrou dentro do cinema, cinema super lotado de gente. Aguinaldo Timóteo estava acabando de cantar, acabou de cantar, o povo gritou, bis! Os dois olhou um para o outro e falou, compadre, vamos embora que lá vem a abóbora.